O novo secretário de obras, habitação e urbanismo de Picos foi indicação do vereador Evandro Paturi do PT. A posse marca o retorno de Paturi à base do governo do prefeito Padre Valmir. A política tem essas idas e vindas e não há convivência sem momentos de baixa e altas. Seria tolo e frio se as relações não tivessem seus questionamentos e em algum momento até cisões. Mas a gente tem que ter a grandeza de pensar no povo, de pensar em Picos. E estamos de volta à base, não pensando individualmente em A ou B. E sim, na população de Picos, a gente pode contribuir. Esse é o nosso objetivo, o meu objetivo como homem público, trazer uma pessoa, pessoa da minha restrita confiança, pessoas que eu até acabei de falar, ter um encontro de um filho e estou trazendo uma pessoa como um filho para contribuir com a difícil realidade da administração pública. Não é fácil. As pessoas às vezes acham que isso é fácil, não é fácil. Wesley Bezerra assume a Secretaria de Obras com o desafio de administrar a pasta em ano de eleição. E faltando poucos meses para o fim da gestão. O principal desafio é chegar no último ano de mandato, último ano, ano de eleição, ano político, em que tem muitas exigências, muitas cobranças, mas a gente vai tentar fazer o possível para levar as obras, as benfeitorias para a sociedade picoense, independente de preferências políticas. Estamos recebendo um secretário de, um novo secretário de obras, o Wesley Bezerra. Agradeço primeiro os que passaram por lá, os que deram sua contribuição, mas eu acredito que o Wesley vai estar com dedicação exclusiva à secretaria, todo dia vai estar aí, vai estar abraçando, com certeza, se dedicando exclusivamente a essa função. A gente, eu já o conheço, já sei da sua capacidade, da sua integridade, do seu interesse. E eu dizia para ele agora há pouco, se nós tínhamos uma certa quantidade de obras, se tínhamos uma certa quantidade de benefícios para entregar à população, com a chegada dele, nós vamos aumentar muito mais esses benefícios, com mais vigor, com mais determinação. Ele e a sua equipe, agradecendo também ao Evandro Paturi, que o apresentou como secretário de obras, recompondo aí a nossa base, e eu acredito que esse seja o nosso último secretário de obras dessa gestão. Com ele, nós vamos chegar até o final, se Deus quiser. Com ele, nós vamos chegar até o final, se Deus quiser.